Está no ar, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Jesus avisa que existe o sofrimento eterno. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o ensinamento de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Em várias passagens dos Evangelhos do Novo Testamento, Jesus Cristo adverte sobre a existência do sofrimento eterno. Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus e Ele não mente. Se alguém pensa que Jesus Cristo afirma que existe o sofrimento eterno apenas para amedrontar, este alguém está enganado. pois se Jesus Cristo dissesse que alguma coisa existe apenas para causar medo, então Jesus Cristo estaria mentindo, o que seria pecado. De modo que, assim como Deus somente diz a verdade, Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, somente diz a verdade. Assim, se Jesus Cristo, que somente diz a verdade, afirma que os maus e injustos irão para o sofrimento eterno no momento do juízo final, é porque, na verdade, os maus e injustos irão, de fato, para o sofrimento eterno no momento do juízo final. Veja novamente as afirmações de Jesus que encontramos. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 47 a 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será, na consumação dos séculos, virão os anjos, e separarão os maus de entre os justos. E lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitas pessoas trocaram de estação de rádio quando ouviram o tema de hoje. Muitas pessoas escolheram outro vídeo para assistir quando viram o título deste vídeo. E isto ocorreu porque acreditaram na mentira que o maligno sugeriu em suas mentes com palavras do tipo Isso é besteira. Esse assunto é besteira. Ou, sofrimento eterno não existe. Isso é invenção. Ou, olha os carros, os prédios, a cidade. Isso de sofrimento eterno não existe. Etc. Entretanto, estas sutis e ardilosas mentiras são sugeridas mentalmente pelo diabo, que é o pai da mentira. Conforme Jesus Cristo afirma, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 43 a 47. Onde Jesus conversa com aqueles que contestavam as suas palavras. Por que não entendês a minha linguagem? Por não poder desouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Assim, é preciso que tu vigies os teus pensamentos. Nunca minimizes nenhum problema que a tua razão interior te aponta como uma ameaça potencial. Se alguma coisa pode te fazer mal, tu não deves fazer de conta que ela não é uma ameaça, que ela não é um problema. Tenhas presença de espírito e não rejeites o perigo que a tua atenção te mostra. Se Jesus afirma a verdade de que o sofrimento eterno existe, não se deixe enganar por ardilosas mentiras que tentam que tu minimizes o problema. Então, se Jesus afirma a verdade de que o sofrimento eterno existe, não te iludas a ti mesmo com a mentira do pensamento de que não é bem assim. Sim, não diminuas as palavras de Jesus, não diminuas as palavras de Jesus, não rejeites as palavras de Jesus, pois Jesus te ama e quer que tu sejas feliz. Jesus te ama e quer que tu sejas feliz. Jesus te ama e quer que tu não vás para o tormento eterno. Jesus te ama e quer que tu sejas salvo, que tu sejas salva e que tu possas gozar da felicidade eterna no reino de Deus. Todos nós somos assolados pelas mentiras do diabo o tempo todo e temos de nos manter alertas e vigilantes para não sermos enganados. Veja o que Jesus Cristo diz sobre isto na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos 13, no versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Assim, não acredites na mentira do diabo de que o tormento eterno não existe, porque o diabo é o pai da mentira. Se Jesus afirma que os maus e injustos irão para o tormento eterno no dia do juízo final, porque Jesus somente fala a verdade. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que todos os meus programas da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do YouTube, Nilson Brena. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado! Retornando ao tema de hoje, veja novamente a declaração de Jesus de que o diabo é o pai da mentira, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, no versículo 44, onde Jesus conversa com aqueles que contestavam as suas palavras. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como você viu no versículo, Jesus afirma que o diabo é o pai da mentira. Então, todos aqueles que usam a mentira para levar vantagem sobre o seu próximo estão servindo ao diabo. Todos aqueles que usam a mentira para prejudicar o seu próximo estão servindo ao diabo. Por exemplo, quando o marido trai a sua esposa, ele está mentindo para ela de que ele é fiel. E assim, ao cometer o adultério, o marido está servindo ao diabo. Igualmente, quando a esposa trai o seu marido, ela está mentindo para ele que ela é fiel. E assim, ao cometer o adultério, a esposa está servindo ao diabo. Por exemplo, quando um político desvia dinheiro público, ele está mentindo para o povo de que ele é honesto. E assim, ao roubar o dinheiro público que pertence ao povo, o político desonesto está servindo ao diabo. No versículo, Jesus também afirma que o diabo foi homicida desde o princípio. E assim, todo aquele que mata está servindo ao diabo. De nada adianta a pessoa dizer, Senhor, Senhor, tentando agradar a Deus só de lábios. Se com seus atos, a pessoa serve ao diabo. Por isto, é necessário que a pessoa conheça a vida, os atos e os ensinamentos de Jesus. E comece, então, a seguir as pisadas de Jesus. E passe a obedecer os mandamentos de Jesus, para que ela deixe de servir ao diabo. E passe a servir a Jesus. E, para conhecer e guardar os mandamentos de Jesus, todos devem ler e estudar o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Veja o ensinamento de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Eu gostaria que você percebesse que o reino dos céus existe. Note que você deseja que haja harmonia em torno de você. Você deseja viver dentro de um ambiente onde haja harmonia. E isto ocorre porque é gostoso viver com harmonia, pois a harmonia te faz sentir bem. Note que você deseja que haja paz em torno de você. Você deseja viver dentro de um ambiente onde haja paz. E isto ocorre porque é gostoso viver com paz, pois a paz te faz sentir bem. Note que você deseja que haja felicidade em torno de você. Você deseja viver dentro de um ambiente onde haja felicidade. E isto ocorre porque é gostoso viver com felicidade, pois a felicidade te faz sentir bem. Então, você gosta de harmonia, paz e felicidade. E ninguém gosta de coisas que não existem, pois em verdade existem a harmonia, a paz e a felicidade. E o reino dos céus é um reino de harmonia, paz e felicidade. Note que aqui no planeta Terra, que é quase um purgatório, pouquíssimas pessoas são boas e justas e plantam e colhem harmonia, paz e felicidade. Pois, aqui no planeta Terra, que é quase um purgatório, há muitas pessoas más e injustas, que somente plantam e colhem desarmonia, conflito e infelicidade. Já no reino dos céus, somente há harmonia, paz e felicidade, pois no reino dos céus somente há pessoas boas e justas. Ora, se no reino dos céus somente há pessoas boas e justas, tu somente poderás entrar no reino dos céus, se tu fores bom e justo, se tu fores boa e justa. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 5, no versículo 20. É Jesus Cristo afirmando, preste muita atenção. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Assim, para que possamos entrar no reino dos céus, que é um reino onde há harmonia, paz e felicidade, precisamos ser perfeitamente bons e justos. Precisamos ser perfeitamente bons e justos. Voltemos ao que Jesus diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 13, nos versículos 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus, significa abandonar-se à prática de mentir para levar vantagem sobre seu próximo. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus, significa abandonar-se à prática de mentir para prejudicar o seu próximo. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus significa abandonar-se a ganância por dinheiro e riquezas. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus significa abandonar-se a prática de roubar o próximo. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus significa abandonar-se a prática de sentir inveja de seu próximo. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus significa eliminar o apego aos bens materiais deste mundo físico, não cometendo mais nenhuma injustiça para obter bens materiais, abandonando assim todo proceder mal e injusto e, desta forma, tornando-se uma pessoa boa e justa. Somente os bons e justos podem entrar no reino dos céus. Somente os bons e justos podem entrar no reino dos céus. Vender tudo quanto se tem para entrar no reino dos céus significa abandonar-se todas as práticas de pecado que se comete. Significa se arrepender de coração de todos os pecados que já se cometeu e não voltar mais a se pecar. Porque aquele que descobriu que o reino dos céus existe não quer mais nenhuma outra coisa a não ser entrar no reino dos céus, local de harmonia, paz e felicidade eterna. Note que, ao se tornar uma pessoa boa e justa, obediente às leis de Deus e aos mandamentos de Jesus, tu passarás imediatamente a desfrutar de harmonia, paz e felicidade aqui mesmo na terra. E, no dia do juízo final, tu serás beneficiado com a vida eterna benéfica no reino dos céus. Estamos próximos do final do programa, e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada, possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo, em seu celular, tablet ou computador, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor de livros. E alguns de meus livros estão grátis, em formato PDF, no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo, em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakutin Kobo, Amazon e outras. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta, ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura, e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. A obra já está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras. Muito obrigado! Papéis de parede para celular Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede, preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger, Hangouts, e-mail, outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens Eu sou o biólogo Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.